Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje estou aqui no cemitério Morada da Paz, tá? E aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo e mostrar pra vocês aqui as personalidades que estão sepultadas aqui nesse cemitério, tá bom? Os túmulos das personalidades. E dentre eles tem Reginaldo Rossi, Dominguinhos, Ariano Suassuna, tem algumas vítimas do acidente da Gol, que aconteceu em 2006. Temos também o jogador da Chapecoense, o Kleber Santana, né? Que era capitão da Chapecoense em 2016. Aquele que é considerado até hoje o melhor time da história da Chapecoense. Que infelizmente acabou caindo lá na Colômbia em 2006. E eu vou estar mostrando pra vocês também. Eu vou começar esse vídeo, gente, já mostrando também o túmulo, né? O primeiro túmulo do cantor Dominguinhos, que também foi sepultado aqui. Tem também o ativista Bruno, que na verdade o ativista Bruno, gente, eu vou até começar já falando um pouco sobre ele, porque não temos o túmulo do ativista, mas ele foi velado aqui e aí foi cremado, certo? Ele foi cremado e as cinzas do ativista Bruno foram levadas pela família. O Bruno ficou um caso muito conhecido, né? Em 2022, porque ele foi brutalmente assassinado, junto com o jornalista Dom Filipe, lá na região do Vale Javari, né? Onde é a segunda maior terra indígena do Brasil. No extremo norte, extremo oeste do Amazonas. E aí o crime foi amplamente divulgado pela mídia e gerou uma consternação muito grande também na mídia internacional por ter sido também vítima o jornalista Dom Filipe, tá bom? Mas aí infelizmente não tem túmulo do Bruno. Mas ele foi velado e cremado aqui no Morado da Paz. Aqui nesse setor, gente, o setor 17, ó, vocês estão vendo o setor 17? Não, perdão, setor 2, quadra 17, foi sepultado o cantor Dominguinhos, tá? Dominguinhos ele foi sepultado aqui e depois, pouco mais de dois meses, ele foi exumado e foi levado pra cidade dele, né? A cidade de Garanhões. Mas aí eu falei com a administração e eles me deram a localização desse primeiro túmulo. A administração me disse que esse túmulo já não pertence mais à família, certo? Eu já dei uma olhadinha lá antes de começar a gravar. E não, é, só tem só a pedra, não tem nomes, né? Mas já não pertence mais à família do Dominguinhos. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês esse primeiro túmulo do cantor Dominguinhos, certo? Que fica aqui na quadra, no setor 2, quadra 17. O Dominguinhos, gente, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1941 e faleceu em 23 de julho de 2013, certo? E esse foi o primeiro túmulo do cantor Dominguinhos, que fez bastante sucesso, né? E lançou diversos alvos, discos, né? E se deixou também. E tinha como padrinho, padrinho, né? Da música, nada mais, nada menos, que Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E o Dominguinhos, gente, por conta de brigas familiares, né? Na época em que ele faleceu, ele foi sepultado aqui no dia... Ele faleceu no dia 23 de julho de 2013, certo? E foi sepultado aqui nesse túmulo no dia 25 de julho de 2020 e 2013, né? Só que aí depois, passado quase dois meses, no dia 26 de julho de 2013, ele foi exumado e no mesmo dia foi levado pra cidade de Garanhões e hoje está sepultado lá no cemitério São Miguel, na cidade de Garanhões, que era um desejo já falado em vida por ele de ser sepultado na cidade natal dele, tá bom? Mas aí a gente deixa registrado onde ele foi sepultado a primeira vez, tá bom? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou aqui caminhando pelo cemitério memorial... Memorial... Memorial não, gente. É Morada da Paz, tá bom? Seja bem-vindo. Se você não é inscrito do canal, já aproveita e já se inscreve. Continuando aqui o nosso passeio, eu vou em direção pra mostrar pra vocês o túmulo que é logo ali na frente do jogador da Chapecoense, tá? O Kleber Santana, certo? Ele que jogou em diversos clubes brasileiros, tá? A exemplo do Esporte, a exemplo do Santos, do Flamengo. Jogou também no Atlético de Madrid, né? Fora do Brasil. E jogou, né? Por fim, acabou falecendo também naquele acidente com o avião da Laminha, né? Onde levava a delegação da Chapecoense para o jogo mais importante da equipe, né? Que era o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, né? E o Chapecoense tinha uma grande chance mesmo de ser a campeã de 2016 da Copa de Mercosul. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui o túmulo dele. O túmulo dele fica aqui nessa quadra, gente, ó. É no setor 2 também, só que na quadra 15, tá? Vou mostrar pra vocês. O Kleber, gente, deixa eu ver aqui. Ele se chamava Kleber Santana Loureiro, certo? E ele era natural aqui mesmo, da cidade de Paulista. E aí foi sepultado aqui no cemitério Morada da Paz em Paulista, sua cidade natal também, certo? Ele teve aquele velório coletivo lá em Chapecó com todo mundo lá, com todos os jogadores. E aí depois cada um veio para as suas cidades. E aqui no Morada da Paz ele também teve uma cerimônia reservada aos amigos e aos familiares. E depois o Kleber ele foi cremado, certo? Só que as suas cinzas ficaram aqui no túmulo, né? No jazigo da família, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde que tá sepultado o jogador da Chapecoense, Kleber Santana. Bom, fica comigo nesse vídeo que eu ainda vou mostrar pra vocês o túmulo do cantor Reginaldo Rossi e do escritor Ariano Suassuna também, tá bom? Ó, citou dois quadra quinze. E aqui, ó, vocês já conseguem ver? Esse é o túmulo do jogador da Chapecoense, ó. Esse daqui, certo? Aqui tem uma plaquinha, tá, ó. Vocês podem ver uma plaquinha com um nome, uma plaquinha da Associação Chapecoense de Futebol. Devido o tempo, gente, já tá quase que apagando, né, ó. Mas a gente ainda consegue ver o nome dele. Kleber Santana Loureiro, nascido em 27 de 6 de 1981. E falecido em 29 de 11 de 2016. É... Tem uma frase, eu faço parte de um time campeão. Chapecó, Santa Catarina. É... Primeiro de dezembro de 2016. Eu acho que essa plaquinha foi entregue naquele velório coletivo, certo? Aí, como eu falei, gente, ele foi cremado, certo? Ele foi cremado aqui no Morada da Paz, certo? Mas suas cinzas foram colocadas aqui no jazigo da família, tá bom? Ele que é uma das 71 vítimas do voo da Lamia, né? Aquele terrível acidente. Que é considerado o maior terrível acidente do mundo. É... Com uma delegação esportiva e também com uma... Com muitos jornalistas a bordo, né? Porque tinham muitos jornalistas a bordo também. Pra aquele jogo que seria o jogo mais importante na história da Chapecoense, tá bom? E aqui a nossa homenagem também nesse vídeo. Ao jogador Kleber Santana. Tá? Agora, gente, eu vou descer lá pra baixo pra mostrar pra vocês o túmulo do Ariano Suassuna, certo? E também do Reginaldo Rossi, certo? Eles que estão lado a lado. Os dois estão lado a lado. Lá no mesmo... Praticamente não é no mesmo túmulo, mas é um do lado do outro. E aí, vocês já ficam aqui comigo. É o que a gente vai estar mostrando pra vocês. O cemitério Morada da Paz é muito grande. E também é crematório, certo? Já curte, já comenta aí. Já diz de onde você tá assistindo esse vídeo. Tá bom? Que já deixa... Que já nos ajuda bastante. Tá bom? O Reginaldo Rossi. Eu nem preciso falar muito dele, né? Um baita de um cantor brasileiro. Que deixa um legado na música incrível, né? E até hoje suas músicas fazem muito sucesso. Arianos Suassuna, outro grande escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Pernambucana, da Academia Paraibana, que ele era paraibano, né? Não era pernambucano e é claro que merece todas as homenagens possíveis, tá bom? E aí eu já tô chegando aqui nessa parte, onde tem uns lagos, umas piscinas naturais, que é onde está sepultado o Ariano e também o Reginaldo Rossi. Eles estão lado a lado, tá bom? Tá bom? Vou tentar mostrar aqui, por cima, para vocês verem como que é. Olha esses lagos aqui, como são bem bonitos. E lá, ó, vocês já podem ver aquelas plaquinhas lá, ó, é onde estão sepultados o cantor Reginaldo Rossi e o escritor Ariano Suassuna. Um do lado do outro, tá vendo lá? E aí eu vou dar a volta aqui para mostrar para vocês, lá de perto. Tá bom? O túmulo desses dois artistas, né? Escritor também é artista. Brasileiro, né? Um da música e um da cultura, da literatura brasileira, que foi o Ariano Suassuna, não é isso? O cemitério é muito bonito, gente. Essa parte aqui é muito bonita, né? Acredito que seja uma das partes também mais caras também, né? Do cemitério. Porque o cemitério Morada da Paz é um cemitério particular, certo? E aí aqui a gente vê, ó, uma espécie de mini-mata, né? Mini-mata natural. Então, o cemitério fica mais bonito, né? Olha essas árvores aqui, ó. Olhando aqui nem parece que eu estou em um cemitério, né? Aí eu viro a câmera, vejo lá embaixo os túmulos, vejo aqui essa parte de um jardim muito bonito, né? Bem incrível mesmo. Muito bonito esse cemitério. Vou passando aqui, ó. Cuidado. Ó. Vou dar a volta pra mostrar pra vocês onde está sepultado Ariano Suassuna e Reginaldo Rossi. Tá? Deixa eu ver aqui. Chegando aqui, gente, já, ó, os jardins aqui. E aqui vocês já conseguem ver, ó. Melhor. Os dois estão com a plaquinha lado a lado, ó. Estão vendo? E os túmulos também lado a lado, ó. Os dois túmulos lá. Aqui o de Reginaldo Rossi, né? Reginaldo Rodrigues Santos, mais conhecido como Reginaldo Rossi. Nascido em 14 de 2 de 1943 e falecido em 20 de 12 de 2013. Ele que é um compositor e cantor brasileiro de grandes sucessos como o Quente, a Volta, Leviana, Se Meu Amor Não Chegar e, é claro, Garçom, a Raposa e as Uvas. Fez uma bela homenagem à cidade de Recife com a música Recife, Minha Cidade. Também tem o sucesso Deixe de Banca, Tô Doidão. Também tem Em Plena Lua de Mel e, é claro, o sucesso Dia do Corpo, né? Que virou uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil. E aqui, ó, é onde está o rei do Brega, né? Como é conhecido também, Reginaldo Rossi e sua esposa, Seleide Pessoa Neves, que faleceu em 2014, quase um ano após a morte do Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, o rei do Brega, que quebrou, né, todos os recordes, né, que um artista poderia quebrar. Foram 14 discos de ouro, dois discos de platina, um disco duplo de patrina e um disco duplo de diamante, certo? E o Reginaldo, gente, ele faleceu, né, no dia 20 de 12 de 2013, tá bom? E aí agora eu vou mostrar um pouquinho do... e falar um pouquinho também sobre a Ariano Flaçoma, né? Outro... dessa vez não é o cantor, é um escritor, um dos melhores escritores. Outro... dos melhores escritores que o Brasil já pôde ter, né? Ariano Vilar Suassoma, ele que nasceu em 16 de 6 de 1927 e faleceu no dia 23 de 7 de 2014, certo? E aí tem uma frase dele, sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar a justiça pelo mundo. Ariano Suassoma. Ele, gente, foi um escritor intelectual, filosófico, dramaturgo, ensaísta, poeta e também foi um advogado brasileiro. Ariano, gente, ele que é idealizador do movimento armorial e autor de obras como Alto da Compadecida, de 1955 e Romance das Pedras do Reino e o Príncipe de Sangue do Vai e Volta, de 1971. Ariano, gente, ele foi um árduo defensor da cultura do Nordeste brasileiro. É um dos maiores expoentes da literatura brasileira, tendo sido em 2012 indicado como representante brasileiro ao Prêmio Nobel de Literatura, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, onde ele está, ele está aqui, ó, nessa parte, certo? Está. Ariano Suassoma. Nascido em 16 de 6 de 1927, falecido em 23 de 7 de 2014. Ele está junto com outro familiar, Joaquim de Andrade Lima Suassoma, ó, tá? O Ariano, gente, ele desfilou pela Escola de Samba Império Serrano no Carnaval de 2002, no Rio de Janeiro, onde ele foi homenageado, certo? Ele participou ativamente desse carnaval e desfilou. Ele, como eu já falei, membro da Academia de Pernambuco de Letras, cadeira 18, membro da Academia Brasileira de Letras, cadeira 32, e também da Academia Paraibana de Letras, cadeira 35, certo? O Ariano, ele morreu no dia 23 de julho de 2014, vítima de uma parada cardíaca aos 87 anos de idade, certo? E aqui está o túmulo dele, como eu falei, junto do túmulo, junto não, né? Lado a lado. Está lado a lado do cantor Reginaldo Ross, certo? E é claro que a gente não poderíamos deixar de estarmos homenageando esses dois grandes nomes, né? Um da literatura brasileira e o outro da música brasileira, né? Eu, particularmente, gosto dos dois, tanto de ouvir Reginaldo Rossi, como de ler, eu já tive a oportunidade de ler alguns livros, do Ariano Suassuna. E são dois artistas completos, de verdade, que fazem muita falta para os seus setores, né? De segmento da música e da literatura. Gente, vamos continuar aqui o nosso passeio pelo cemitério Morada da Paz, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno vídeo, né? Tive aqui a oportunidade de mostrar o primeiro túmulo do Dominguinhos, Onde está lá também as cinzas do jogador da Chapecoense, o capitão Kleber Santana. E agora, o do Reginaldo Rossi e também Ariano Suassuna. Eu vou abrir aqui, vou tentar subir aqui, é porque hoje, gente, está muito lotado, sabe? O cemitério do Morada da Paz está muito lotado, está tendo bastante velórios, eu contei bem uns cinco lá. E aí eu queria mostrar o túmulo de uma das vítimas do acidente da Gol em 2006, a Janine, certo? Que ela está sepultada aqui. Na verdade, está a Janine e o Marcelo, né? São duas vítimas daquele acidente. Só que eles estão bem próximos lá da área onde acontecem os velórios. E aí, não quero parecer chato, né? Estar gravando nada assim em momentos tão difíceis que é nos velórios, tá bom? Mas eu vou subir aqui e vou ver como é que está. De repente, eu dou uma gravada lá, mas se estiver muito cheio ainda, e aí vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom? Mas vamos ver aqui como é que está. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreva aí no meu canal, se você não for inscrito, tá bom? Já manda sugestões, que nos ajuda bastante, tá bom? Vocês estão vendo muitos carros, então está lotado mesmo. Vou tentar dar a volta. Cemitério Morada da Paz, aqui em Paulista, região metropolitana do Recife. A Janine, gente, ela está aqui na quadra 6. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho dela. Mistério Morada da Paz, setor 2, quadra 6. Janine. Está muito lotado hoje, gente. Deixa eu pegar aqui a localização, que ela é no setor 2, quadra 6, 0, 0, 5, 9. Ela aqui estava a bordo do voo da Gol 1907, em 29 de novembro, se eu não me engano, de 2006, né? E foi uma das vítimas daquele, que é um dos mais terríveis acidentes da aviação. Aqui está, gente, ó. Esse é o túmulo da Janine. Janine Abucater Padilha. Janine Abucater Padilha. Ela é nascida em 29 de novembro de 1976, falecida em 29 de novembro de 2006. Perdão, gente, eu falei 29 de novembro de 2011, né? Mas foi 29 de novembro de 2006, certo? Ela que era... Ela era uma funcionária de uma empresa que fabricava fabricante de celulose e tinha ido a Manaus para um treinamento. Só que aí o treinamento, gente, acabou antes do previsto e ela adiantou a viagem, certo? E aí acabou sendo mais uma das vítimas do voo comercial Gol 1907, né? Da Gol. Aquele terrível acidente, certo? E aí, gente, o do Marcelo, que é outra pessoa que também está vítima desse acidente, é mais lá na frente, certo? Lá na entrada já e é muito próximo dos velórios. E aí eu não vou para lá porque está muito lotado de gente, aí eu não quero incomodar, tá bom? Mas fica registrado aqui a nossa homenagem a ele também. E aí, em uma nova oportunidade, tá? Eu venho e gravo e mostro para vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno passeio aqui pelo Morada da Paz, certo? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.